O caos está chegando. Deve se preparar. Por que ouviria alguém que disser eu? Eu ignoro. É uma criatura abominável. Também foi o que pensei no começo. Sua intransigência é... Inesperada. Achei que você fosse eu. Esperava acalmar os ânimos entre nós. Tenho orgulho em te desapontar. Não quero fazer parte do seu mundo. Também descarta oportunidades como seu irmão. Você veio do meu futuro. Para corrigir o passado. Como eu me torno você? Deixando as emoções ditarem suas ações. A perfeição criada pelo caos... É uma ilusão da sua mente. É uma ilusão da sua mente. Mas, honestly, eu não me engano. Eu flipo a switch. Nunca me miss. Man, eu sempre me stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy. It was built to be rough. But that's what makes a personality. It's tragedy, bruh. Uh, so keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks. We out here moving boulders. Now we ain't getting posterized. We out here making posters. And we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up. For the pay stub. All your pay up. Don't make love to the game, bruh. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho